Música As lavouras de soja sofrem severos danos com a infestação de nematóides. Saiba como os produtores estão lidando com essa praga que prejudicou a produção do grão nas propriedades rurais. Os nematóides estão entre as principais pragas que tem reduzido a produtividade da soja no Brasil. Esses parasitas presentes no solo atuam nas raíces das plantas, impedindo que os nutrientes cheguem à parte aérea, o que resulta em perdas de produtividade. Plantas atacadas por nematóides apresentam baixo tamanho e pouco desenvolvimento da parte aérea. Os nematóides mais comuns na cultura da soja são os nematóides de cisto, nematóides de galhas e o nematóide das lesões radiculares. Muitos agricultores têm tido perdas nas lavouras de soja. Na safra de 2015 e 2016, o produtor Gilberto Yuque constatou o quanto a infestação de nematóides prejudicou a produção em sua propriedade, localizada em Ipameri, no estado de Goiás. Em uma das áreas, a perda da soja foi total. Em outra, que apresentava manchas de nematóides, a produtividade foi de 52 sacas por hectare, 10 sacas a menos comparada à área sem presença da praga. A Fazenda Porteira Branca, em Campo Alegre de Goiás, também é um exemplo de propriedade que contabiliza prejuízos com a elevada incidência de nematóides. Essa propriedade tem aproximadamente uns 35 anos que foi aberto por cultivo de soja e arroz. E nesse período veio apresentando um histórico de elevada incidência de nematóides, tanto de cisto como de galhas. E conheceu a BRS 7380RR como sendo resistente a essas duas espécies de nematóides e também um fator de reprodução pequeno para tilênios. Então, recomendamos ao proprietário que adquiriu essa propriedade em torno de um ano para entrar com o cultivo desse material. E é um material que está apresentando hoje, eu acho, uma produção muito boa. Isso aqui deve dar em torno de 4.500 kg de soja por hectare, enquanto aqui a produção não passava de 2.400 kg. Confira as práticas de manejo que o produtor deve adotar para o controle dos nematóides na lavoura de soja. Para conter a população de nematóides no solo e evitar grandes prejuízos na cultura da soja, o produtor deve adotar medidas preventivas, como manejo da fertilidade do solo, rotação de culturas com espécies não hospedeiras e controle com produtos biológicos, além do uso de variedades resistentes à praga. Entre as principais medidas está o manejo da fertilidade do solo. O produtor precisa se preocupar com o equilíbrio do pH no perfil do solo. Quanto mais ácido for o solo, mais baixos os teores de cálcio e magnésio, o que deixa as plantas mais vulneráveis ao ataque dos nematóides. É preciso também manter bons níveis de potássio e aumentar os teores de matéria orgânica no solo. A crotalária é a cultura que tem maior capacidade de reduzir a população de nematóides no solo, principalmente o nematóide das lesões radiculares. Ela funciona como planta armadilha, que captura os nematóides no interior das raízes e não permite que se reproduzam. Para o controle do nematóide do cisto, a rotação deve ser feita com culturas como arroz, algodão, sorgo, milho e girassol. Já para o controle do nematóide das galhas, a indicação é utilizar, além das crotalárias, a mucuna preta, a mucuna cinza ou o nabo forrageiro. Quando a população do parasita é alta, os produtores devem tomar outras medidas preventivas para a safra seguinte, já que não é possível recuperar o potencial produtivo das plantas atacadas. Por isso, é preciso fazer a amostragem do solo, contendo plantas e raízes, para que seja diagnosticado o tipo e percentual da população do nematóide e a melhor forma de tratamento. A qualidade do solo é uma variável muito importante para evitar a reprodução de alguns tipos de nematóides. Como praticamente todas as plantas hospedam e reproduzem o nematóide das lesões radiculares, seu controle é difícil. Com a adoção de boas práticas de manejo e uso de uma variedade mais resistente aos nematóides e com o menor fator de reprodução, o produtor está agregando matéria orgânica no solo, importante para baixar a população desse patógeno.